Já estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira e a gente segue falando mais um pouco sobre o FUN ProArte Urbano. Eu converso agora com o Bibó Juquinha. E aí, tudo bem? Opa! E aí, beleza? Como é que tá? Cara, fala um pouco sobre esse projeto que foi contemplado e depois vamos conversar sobre essa performance que tu vai fazer no dia 23 nesse evento do FUN ProArte Urbano. Beleza, então. O FUN ProArte, a gente vem tentando entrar há bastante tempo, né? Sabemos que é um fundo que promove ações a nível municipal e não foi fácil, né? A gente ficou, eu acho que cinco ou seis anos, a gente ficou tentando ser contemplado e conforme foram sendo feitos os julgamentos pelos jurados lá, a gente foi vendo que cada um deles indicava que faltava no projeto e foi aprimorando até que chegou ao dia de hoje, né? E que acabou sendo contemplado. Mas é legal que... Aconteceram formações do FUN ProArte nas comunidades e essas formações foram dando todo o embasamento para que a gente pudesse ir melhorando o projeto ao ponto dele ser contemplado no FUN ProArte. E tu teve auxílio de... Tu vem de onde? Qual a comunidade que tu teve auxílio para fazer esse projeto? Então, eu sou da comunidade de Restinga. Eu danço desde 1988, né? Fiz parte ali, só faço parte da velha escola do Hip Hop de Porto Alegre. E conheci o tono, mas antes disso, com o grupo Black Time, nós tínhamos colocado já em 89, nós tínhamos colocado o projeto, mas aí como não tínhamos muito conhecimento, ele acabou não sendo contemplado. E a partir dali a gente foi buscando outras pessoas que já tivessem sido contempladas no projeto para pedir ajuda para a construção e tal. E as atividades de formação feitas pelo FUN ProArte nas comunidades também auxiliaram bastante para isso, né? Legal. Eu vou te pedir para te fazer uma pequena performance aí do que tu vai apresentar no domingo, mas antes de tu dançar, cara, eu queria que tu falasse rapidamente quais os estilos que tu vai apresentar e que tu costuma trabalhar e um pouco a diferença de cada um, mas rapidamente. Assim, eu sou educador desde 1993, educador do Hip Hop, e a gente utiliza a cultura para que crianças e adolescentes possam ter um embasamento para escolher um caminho positivo, né? E aqui, lá no dia, eu vou dar uma demonstração de danças africanas, também vou demonstrar popping, locking e um pouquinho de freestyle. Acho que aqui não vai dar para demonstrar tudo e tal, a gente vai um pouquinho mais direto, porque tem um texto de resgate histórico que a gente utiliza também na demonstração. E aqui a gente vai direto para a demonstração, mas aqui vou mostrar um pouquinho de Brooklyn Rock, Popping, Locking e B-Boing. Legal. Vamos então. Vamos de som aí. Som aí, DJ Casca, e vamos curtir a performance do Juquinha aqui no radar. Make some noise for the Juquinha aqui no radar, ladies and gentlemen. E aí, DJ Casca, e vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esse é o B-Boy, Juquinha, mostrando alguns dos movimentos aí de B-Boys da cultura de rua. Muito obrigado, Juquinha. Mostrou, né, claro, um pouco aí do que tu vai demonstrar aí no domingo, nesse evento muito legal que vai acontecer, FunProArte Urbano, das duas às cinco horas da tarde, na Praça Júlio Mesquita, em frente ao Zinho Mugazondo. Obrigado, Juquinha, bom evento, parabéns pelo trabalho do Zimbó, cara. Até lá, então. A gente segue o radar desta quinta-feira com o som da banda Zalion Dub. Vamos de som. A gente segue o rapaz, Ele semeou a paz Mas ele semeou a paz Ele semeou a paz Nos errou o direito para conquistar Mas nunca destruir e matar Nos errou o direito para conquistar Mas nunca destruir e matar Um homem errou a julgar um inocente O homem errou a matar o amor O homem errou a julgar um inocente O homem errou a matar o amor Como poderemos ajudar ao mundo Sem antes ajudar entre nós Como poderemos mudar ao mundo Sem antes voltar entre nós Tô planta a semente do bem Tô planta a semente do amor Tô planta a semente que o Senhor sempre errou Tô planta o bem, tô colho o bem Tô planta o mal, tô colho o mal Esquece a escuridão Tô planta a semente de Senhor E tem que semente do amor Tem que semear, tem que semear, tem que semear Mas tem que cultivar, tem que cultivar, tem que cultivar Eu quero bota um, vamos bota um Deixe e bota um, santo e manto no seu coração No seu coração Meu rei, meu rei, meu rei, meu rei Nossa mente Semente Semente De amor Semente de amor Semente de amor Reina 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 Meu Senhor Somente de amor 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 Amém 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 Amém